Comecei a praticar handball em Novo, a partir daí vim para as artes marciais e foi a partir daí que comecei a treinar. Como qualquer jovem naquela altura conhecia os filmes do Arnold, do Van Damme, muitos. E o meu objetivo era ficar maior, mais forte, para poder lutar melhor, ser mais pesado e foi assim que tudo começou. Toda a gente conhece as míticas provas de Eurosport, do homem mais forte do mundo, em que passavam caminhões, aviões, viravam pneus, pegavam em pedras. E foi daí que veio a minha vontade em competir pela primeira vez no homem mais forte do Portugal. E agora surgiu em 2017 outra vez a oportunidade e o mediatismo para no evento multipowersport, a Power Expo, fazer a eleição do homem mais forte do Portugal 2017. As minhas expectativas para o mundo de outubro é que vai fazer uma boa prova. Isto é o Tira Teimas, porque há um atleta que ainda conseguiu ficar à frente dele nas provas de Strongman, que não participou no ano passado e que este ano vai participar. Então é o Tira Teimas mesmo para decidir quem é o mais forte do Portugal. Eu lembrar-me que posso não ganhar, dá-me ainda mais fome, mais fome, mais fome, para poder treinar mais, para poder aguentar a dor, para tudo. Vamos, Fábio, só mais um bocadinho, Fábio! Termina a prova, Fábio! Tenho também o sonho de competir contra um Eddie Hall, contra um Thor, contra um Brian Shaw. Quero ser o melhor atleta de força sempre em Portugal. Quero ser o melhor atleta de força sempre em Portugal. Quero ser o melhor atleta de força sempre em Portugal. Quero ser o melhor atleta de força sempre em Portugal. Quero ser o melhor atleta de força sempre em Portugal. Quero ser o melhor atleta de força sempre em Portugal. Quero ser o melhor atleta de força sempre em Portugal. Quero ser o melhor atleta de força sempre em Portugal. Quero ser o melhor atleta de força sempre em Portugal. Quero ser o melhor atleta de força sempre em Portugal. A CIDADE NO BRASIL